O livro é como uma janela, uma janela que se abre Diante da vida, com uma vista que jamais se esquece O livro é como as asas de um pássaro a voar Asas que dão liberdade Asas que nos levam pra ver o mundo Pra sonhar e se encantar O livro é como a estrada, nos aponta caminhos a trilhar Podemos escolher por onde passar Estrada de novidades, estrada de curiosidades O livro é a janela, as asas e a estrada Abra, viaje e voe